O que é quem chegou? Senhorzinho, malta, virou a cozinha São fãs igual um mata Milhões de mortais também presentes Na terra da São Temer O que é quem chegou? Senhorzinho, malta, virou a cozinha São fãs igual um mata Milhões de mortais também presentes Na terra da São Temer Vem aqui, amada, me ligar agora Eu vou durar naquela Antiga, espalha, amor, por muita gente A reina do mundo chegou São fãs igual um mata O que é quem chegou a magia Aparece as gerações Estatua a indica das grandes emoções Moragem, mãos que amemagem Fechando a vida e vida a arte As lutas do povo e suas fronteiras Amor e filhos por todas as partes Dança bem, dança mal, dança sem parar O que é samba, deve ter então Que é doido, muito dente, e chala, oi! O ácido na imagem da televisão Dança bem, dança mal, dança em baralá Pode e quer se honrar, deve e quer, não Que é doido, muito dente, e chala, oi! O ácido na imagem da televisão Tem tempo a me seduzir A morena sexual, Gabriela Com a sua chica, que é doce e salva Branca, estrada, novela Quem morre, morre, quem não viu? Dona, retona, fugiu Segura, miúda, é perda Correte, chegou sua hora O braço parou, quem matou Já vai terminar, do jeito que eu fiz Milão, na verdade, final fez Olha quem chegou, se não se não mata E uma cozinha, salvando e malvada Milhões de mortais, também presente Na terra da São Clemente A requeza chegou, se não se não mata E uma cozinha, salvando e malvada Milhões de mortais, também presente Na terra da São Clemente Pega a minha casa, escreveu Cabe a minha filha Vou pegar a minha filha E em歲 Pega a minha filha Eu vou pegar a minha filha Obrigado.